Senhoras e senhores, nós vamos apresentar pra vocês o palhaço mais querido, mais legal e mais engraçado do Brasil! Quem é que é o rei da palhaçada? Que ama todo mundo, que ama a criançada? Quem é que tem um baita barrigão e um sorriso embaixo do seu narigão? Quem é que tem a roupa colorida e um sapatão no pé? Uma peruca engraçada, uma boa gargalhada, diga lá quem é! Quem é? Sou eu! Quem é? Sou eu! É o palhaço Pingolé! Olha eu aqui! Quem é? Sou eu, garotada! Quem é? É o palhaço Pingolé! Palma, palma, palma! Pé, pé, pé! Viva, viva, viva! O palhaço Pingolé! Palma, palma, palma! Pé, pé, pé! Viva, viva, viva! O palhaço Pingolé! Oi, garotada! Eu sou o palhaço Pingolé! E essa é a minha música! Que tal se vocês cantassem comigo? Mas tem que ser bem alto! Quem é que cai no chão e dá risada? Levantei a chagraça do seu coração! Ele nasceu no circo espacial e o picadeiro é seu enorme coração! Quem é que chora quando o circo vai embora? E fica alegre se a galera pede bis! Quem é que faz brincadeirinhas com a tristeza? Até o mau humor ficar feliz! Feliz! Quem é? Sou eu! Quem é? Sou eu! É o palhaço Pingolé! Olha eu aqui! Quem é? Sou eu, garotada! Quem é? É o palhaço Pingolé! Palma, 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 pé, pé, pé! Viva, viva, viva! O palhaço Pingolé! De novo! Palma, 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 pé, pé, pé! Viva, viva, viva! O palhaço Pingolé! Obrigado!